Você gosta de animais? Você tem animal na sua casa? A gente está acostumado a olhar para os animais e até a conviver com os animais usufruindo de um relacionamento afetivo, mas hoje a gente está falando aqui dos animais em processos de ajuda no tratamento e até na cura de algumas doenças. Nós estamos falando sobre terapia com animais aqui com nossas convidadas e é um tema gostoso, é um tema bacana da gente poder efetivamente falar. Você queria complementar, a gente está falando ainda nessa preparação, escolha dos animais. No caso do cavalo específico, que é a minha especialidade, os cavalos, para fazerem parte dessa atividade, eles precisam ter alguns critérios. O primeiro critério é a idade, não podem ser nem velhos, nem jovens. Os velhos porque normalmente adoecem mais frequentemente, fadigam mais rápido e isso leva um custo muito alto de manutenção. Os velhos porque são brincalhões e o risco de acidente é muito maior. Então, normalmente os cavalos, eles devem ser adultos, jovens, entre 7 e 14 anos, é a idade que a gente usa na terapia. Então, significa que para você preparar um cavalo para terapia, no mínimo, 4 anos de treinamento, antes que ele esteja pronto para isso. E, além disso, a gente vê algumas qualidades de comportamento, manso. Manso, mansidão é uma qualidade inata. Você não tem como treinar um cavalo a ficar manso. A outra questão é a simetria dele, porque a gente usa muito, nas pessoas que têm disfunção motora, o movimento para melhorar o controle motor. E o cavalo, como a gente, ele tem um lado de preferência. Então, ele nasce assimétrico. É aquele lado que ele fica deitado no ventre da égua, o lado que ele fica dentro do ventre. Então, ele precisa ser treinado para que os movimentos sejam simétricos. E a outra questão que a gente olha é, sobretudo, os acidentes anatômicos. Porque, como a gente, o cavalo tem o joelho para dentro, o valgo, o varo, o pezinho torto, a patinha torta. Então, assim, ele tem que ser simétrico e perfeito na sua conformação anatômica para ele poder participar. Porque, se você bota, por exemplo, uma pessoa que tem uma disfunção motora num cavalo manco, como se diz na linguagem popular, e você coloca ele meia hora, que é o tempo médio da terapia, ele recebe mais de 60 mil estímulos de movimento assimétrico. Então, em vez de você melhorar o quadro motor dele, você estimula mais ainda a simetria. Caramba! Além disso, tem cavalos que, com o seu próprio andamento, provocam graus de relaxamento muscular, outros aumentam a tensão. Então, conforme a necessidade da pessoa, dentro do seu quadro clínico, a gente escolhe o animal que vai transmitir o melhor estímulo para ele. Gente, a gente sempre fica pensando, né, quando a gente pensa nessa questão do animal, nas questões mais emocionais, né, no relacionamento afetivo, mas que tipo de doença pode ser tratada com animais? A princípio, todas, né? É, o que a gente precisa fazer é sempre ter o cuidado que todas as pessoas que vêm para tratamento, elas precisam passar por um exame clínico, né, precisam passar por um exame médico, ter um diagnóstico sobre o seu quadro clínico. Eu posso dizer, ah, no caso do cavalo, a maioria das pessoas que se beneficiam tem lesões neurológicas. A paralisia cerebral, como ela já falou, é um diagnóstico frequente, mas nem todas as pessoas com paralisia cerebral podem fazer a ecoterapia. A gente precisa avaliar cada caso. Então, a avaliação é sempre individual, e existem indicações, contraindicações e cuidados, no caso, né, escolioses, que são as deformidades de coluna. Então, muitas dessas questões são vistas nessa avaliação para ver se a pessoa pode ou não fazer. Mas a princípio, todas, de uma forma geral, desde que passem por essa avaliação criteriosa, né, para a gente poder dizer que se no caso dela, ou no momento terapêutico, aquela atividade vai trazer benefícios. Eventualmente, a gente indica e, em determinado momento, a gente, né, doenças degenerativas, por exemplo, distrofias, nos estágios iniciais podem se beneficiar. Na medida que vai avançando a, né, a evolução da doença, aí, às vezes, o momento é para outra atividade. Então, como é um tratamento, precisa ser visto caso a caso. É verdade. É, no caso do cavalo, para a pessoa ser tratada, ela tem que estar em cima do cavalo ou fazer atividades ligadas, como a própria escovação. Como, por exemplo, crianças comuns, elas podem, sim, fazer uma aproximação com os animais, principalmente cavalo, quando se leva essas crianças para banhar o cavalo, ou escovar os cavalos, né, são crianças comuns, crianças de escola. Por exemplo, na terapia com animais de porte pequeno, que aí, no caso, são os cães, coelhos, calopsitas, etc., nós fazemos trabalhos específicos, até com problemas de distrofias graves, porque nós podemos fazer o trabalho com a criança ou o adulto deitado no animal, né, usando o animal como apoio ou usando aquela bola, eu esqueci, a bola suíça, e o animal estimulando. Na realidade, o animal ali, ele vai estimular o tratamento, porque a maioria pensa que está brincando com o animal, tá? E isso facilita o trabalho do profissional da área de saúde. Perfeito, perfeito. E pensa que está brincando com o animal e vai, e daí a importância, né, de quem está tratando, de quem está ali, porque o movimento certo, para fazer a brincadeira certa, né, é uma coisa fundamental. Essa é a grande questão. Por que usar o cavalo, né, as perguntas, por que usar os animais? É justamente por isso. Porque, para a pessoa que está sendo tratada, é lúdico, né, para ela é divertido. Algumas vezes eles falam que é o esporte, né, esportivo. Para o profissional, né, que conduz, não, né, ele tem objetivos muito específicos e técnicas que ele associa àquele momento. Mas, para a pessoa que está sendo beneficiada, é super lúdico. Certamente. Você trouxe umas fotos lá do C... Servim. Servim, né. As fotos estão no ponto, a gente pode passá-las e fala para a gente o que é que são. Ah, então, aqui são alguns, né, alguns momentos da terapia com o cavalo. Sempre o trabalho é individual, né, mas nós temos uma equipe que conduz o trabalho. Sempre são dois, não sei se vocês estão observando, são duas pessoas, né, o terapeuta, o auxiliar e o condutor que conduz o cavalo. Então, aqui são algumas fotos, né, dos nossos pacientes em momento de terapia. Essa foto foi bem no início, foi uma das nossas primeiras pacientes. Esse é o meu marido, o Frazão, que também participou e ele foi a inspiração de trazer a ecoterapia, né, para cá. Ele foi tratado com a ecoterapia? Não, ele era cavaleiro e viu essa atividade numa competição fora do país e disse, nossa, que lindo, eu nunca vi cavalo ligado a crianças especiais, sempre vejo ligado a competição, realeza, quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Só que a vida conspira e acabou acontecendo. Olha só, olha só. Foi isso que começou. Então, hoje o Servim, que era um centro de ecoterapia, começou com o cavalo e hoje nós temos várias outras atividades associadas ao cavalo. O esporte, essa é a Petra, né, pareceu, é uma tricicleta destinada a pessoas que são tetraplégicas, né, elas têm um comprometimento global, cadeirantes e que correm na Petra. Qual é a diferença do que a gente está falando da terapia com animais para uma questão da terapia PET? Ou a diferença da terapia PET e a ecoterapia, na verdade? Então, ecoterapia é um nome convencionado para atividades com o cavalo. É um nome que foi convencionado aqui no Brasil, né, nós temos uma associação nacional e ela adotou essa nomenclatura. E a PET? É, na realidade, a Delta Society, ela, é... São vários nomes que surgem, né, colocando o animal como facilitador. É fisioterapia assistida por animais, é pet terapia, zooterapia, sinoterapia, né, O que é mais importante frisar é que dentro da terapia existem dois tipos de terapia, a atividade assistida por animais e a terapia assistida por animais. Sendo que dentro da terapia nós temos a educação assistida por animais que geralmente é ministrada em colégios, tá? A atividade assistida por animais, ela é extremamente lúdica. É tudo uma grande brincadeira onde o objetivo principal é o aumento da autoestima. Vai-se colocar os animais com várias pessoas, com várias patologias, não necessariamente tratando individualmente essas pessoas. Isso na atividade, tá? Então, o período de duração é mais ou menos de uma hora e meia a duas horas. Na terapia, não. Você tem que seguir rigorosos protocolos de atendimento. Você tem que definir qual vai ser o atendimento para cada paciente. Então, eles podem ser atendidos em pequenos grupos, mas de uma forma individual. E tem que ser obrigatoriamente seguida a evolução de cada paciente. Então, na atividade você não precisa disso, extremamente, totalmente lúdico. Na terapia, não. Você segue critérios e usa protocolos. Já existe uma formação específica, uma especialidade? Como é que esse profissional se forma? No caso da ecoterapia, a gente tem alguns cursos de pós-graduação. E desde 80 e de 95, ele foi introduzido dentro da grade curricular de alguns cursos de graduação. Eu, particularmente, ministro essa disciplina chamada hipoterapia no curso de graduação da fisioterapia. Então, é bem interessante, porque a formação realmente é acadêmica. Essa, na verdade, foi uma preocupação que eu tive no início. Porque como a nossa equipe foi uma equipe pioneira no Brasil, as pessoas ouviam falar, ah, cavalo faz bem para a saúde. Aí saíam colocando qualquer pessoa de qualquer maneira. Não tem como você barrar isso, a não ser pela disseminação do conhecimento. Correto. E foi por isso que eu resolvi entrar para a universidade, né? Porque aí você dissemina o conhecimento para toda uma gama de profissionais. E o que acontece naturalmente? O que é correto vai se estabelecendo. E o que não é, vai se ajustando ou vai terminando, né? Essa é a... É isso aí. A gente acabou de entrar nessa cadeia da disseminação de conhecimento, né? Exatamente. Porque na hora que a gente começa a conversar aqui sobre esse tema, a gente também ajuda o nosso telespectador a entender, a entender primeiro que a gente pode usar os animais nesse processo e que há uma sede de cuidados, tanto com o animal quanto com o paciente. Eu acho que isso, inclusive, gera segurança, né? Para quem possa querer utilizar a técnica, para quem queira, quem gosta de animais e disse, poxa, está aí uma excelente oportunidade. Porque é mesmo, né? Você aliar o tratamento aí é uma coisa lúdica. Quem é que não gosta do cavalo, do cachorro, etc? Do, do, né? Muita gente gosta de gato, né? E certamente eles podem ser usados também de alguma forma. É extremamente terapêutico. O gato, para pacientes acamados, por causa do ronronar dele, da temperatura do corpo. Mas é muito difícil você ter um gato de terapia. Porque eles são muito territorialistas. E eles saindo daquele território, o animal, ele fica estressado. E a gente não pode trabalhar com animais estressados. Porque isso gera diversos tipos de reações. E que muitas delas não são positivas, não são boas reações. O animal, como eu disse anteriormente, ele tem que estar, ele tem que ser e estar equilibrado. Se uma criança com paralisia cerebral puxa o pelo do animal, ele não pode virar para se soltar, porque ele está sentindo dor e agredir a criança. De forma alguma, o animal pode agredir. Ele vai sofrer a agressão sem agredir. A única coisa que é permitida é que o animal saia daquela situação. Mas jamais agredindo o paciente. Ele é treinado, né? Para suportar ali aquela dor e tal e reagir de forma positiva. Ele é dessensibilizado. É. Justamente por isso. Você vê alguns animais, quando você pega o animal, ele grita. Os animais de terapia, eles têm que ser dessensibilizados. Terem a pele puxada, o pelo puxado, ser manuseado por vários tipos de pessoa. ir a socializações, ser associáveis com outros animais, com vários tipos de pessoas. Por exemplo, pacientes chutam o animal, podem dar, como diz aquele cocoroco, né? Eu tive um caso que eu avisei a uma voluntária minha que ela ficasse atenta ao trabalho que estava sendo realizado. Porque o que acontece? Se o paciente, por exemplo, em atividade, ele vai estar acompanhado. Tá? Então, geralmente a mãe ou o pai e o nosso voluntário conversa com ambos, tanto a criança quanto os pais, os acompanhantes. Só que não pode se distrair. Ela se distraiu, a paciente down, era uma púdol, é uma púdol desse tamaninho, levou na cabeça um coquinho. A cadelinha ficou até tonta, mas, óbvio, não reagiu e tal. E é uma coisa que não pode acontecer, que nós somos tutores desses animais. Nós não podemos deixar o animal sofrer agressão. Perfeito. Gente, eu já preciso ir para mais um intervalo, vou para o intervalo e volto. Queria saber, por exemplo, casos como esse. O IBAMA interfere nessa questão da utilização de animais para a terapia, no uso de animais para a terapia? Já existem alguns resultados que possam provar ou comprovar o prolongamento da vida de doentes terminais quando são suportados ou acompanhados pela terapia com animais. E também, uma coisa, ainda aprofundar com vocês, tipos de doença, câncer sendo tratado com terapia com animais, é possível? Depressão? Como? Queria ouvir casos de sucesso também aí de vocês, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já. Eu quero mais, mais, mais alegria, mais, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.